Muito obrigado Sr. Presidente, começar por cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, infelizmente não pude estar ao longo de toda esta audição. No entanto, telegraficamente, queria colocar aqui algumas questões ao Sr. Ministro e a primeira delas prende-se com a reunião ocorrida há cerca de uma semana dos vários Ministros da Defesa da União Europeia no âmbito da reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros, assim como outra reunião que decorreu dos Ministros da Defesa da NATO e portanto gostaria de saber que conclusões dessa mesma reunião é que tivemos. Um segundo tema que tem a ver com a suspensão preventiva do Dia Defesa Nacional, um dia que desde 2004 tem servido no fundo para sensibilizar muitos dos jovens para o papel das próprias Forças Armadas, onde há um dever de comparência daqueles cidadãos com mais de 18 anos, as datas têm sido sucessivamente adiadas, fala-se agora em datas para o início de setembro e portanto perguntar-lhe se se confirma ou não esta data de setembro e se eventualmente há algumas novidades também, tendo em conta o contexto da crise pandémica, se está a ser preparado algo de diferente para essa mesma data. Depois, ainda um último tema que tem a ver com a questão da reabertura das praias. A 16 de Abril, a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima veio, no fundo, alertar para a falta de meios humanos daquela Força, na ajuda, na ajuda não, não é só na ajuda, como na fiscalização daquilo que será a reabertura das praias. E a pergunta que queria colocar, Sr. Ministro, é se estão garantidos os meios humanos, técnicos e logísticos necessários para a reabertura das praias e se houve algum reforço, desde março até esta data, dos meios humanos, técnicos e logísticos da própria Polícia Marítima, ou seja, se reconhece alguma razão às chamadas da transição da Associação. Agradeço-me. Muito obrigado, Sr. Deputado. Reuniões internacionais referidas pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Que conclusões? Eu creio que todos nós estamos, Ministros da Defesa da NATO e da União Europeia, todos estamos numa fase de reflexão e de partilha de ideias, partilha de experiências, porque teve um impacto ligeiramente diferente em cada país. verificamos que em todos os países houve um empenho significativo das Forças Armadas. O empenho das Forças Armadas em Portugal foi dos mais significativos, foi dos casos em que as Forças Armadas estiveram mais envolvidas, numa gama mais alargada de funções. Agora, daí para os próximos passos, eu penso que passa pelas seguintes ideias. Por um lado, pensar sobre como é que nós defendemos, não só as nossas fronteiras, enfim, entre aspas, para significar uma forma tradicional, antiga, de pensar sobre a defesa nacional. Mas como é que nós pensamos sobre a defesa das nossas instituições, defesa das nossas economias, a defesa do estilo de vida das nossas sociedades, dos modos de vida das sociedades? Porque uma das experiências que resulta da pandemia é precisamente a noção, mais aguda, mais intensa, de que uma ação hostil provavelmente virá na forma de tentativas de minar as nossas instituições, por exemplo, através da desinformação, as nossas sociedades e os nossos modos de vida. E é daí que o papel da defesa nacional tenha de ser pensado também, e isto é um trabalho de reflexão conjunta a nível internacional, tenha de ser pensado também em termos de defesa das instituições e de modos de vida. Jogando com outras instituições no plano nacional e no plano internacional. E acrescentaria a isto também questões que foram levantadas, muito pertinentes, sobre segurança de fornecimento dos bens fundamentais para a nossa economia e o nosso estilo de vida, enfim, questões relacionadas também com a segurança das nossas normas de comunicação, por aí fora. Sobre o Dia de Defesa Nacional, a Sra. Deputada Raquel Ferreira e o Sr. Deputado João Gustavo Ferreira, ambos perguntaram. Então, efetivamente, por duas vezes nós tivemos, duas, ou mesmo três, três vezes, tivemos de adiar os exercícios de Defesa Nacional, nesta última vez adiar para o início de setembro. E a opção, pelo início de setembro, foi uma opção que se baseia no valor que atribuímos ao momento presencial, à oportunidade que os jovens têm de entrar dentro de uma unidade militar, de serem expostos em pessoa, em vez de ser por via, enfim, de internet, à realidade militar durante um dia. Essa opção de formação não presencial, ou um Dia de Defesa Nacional não presencial, foi estudada, foi pensada, mas, em última instância, acabei por tomar a decisão de adiar até setembro e esperemos que em setembro haja a possibilidade de retomar. Se em setembro não houver a possibilidade de retomar e o horizonte for bastante sombrio em termos dessa possibilidade, aí teremos, de facto, de pensar sobre novas oportunidades. Mas eu creio que não é demasiado grave termos este período de seis meses sem DDN e terá de ser recuperado ao longo de um par de anos, intensificando um pouco o número de ações, mas é recuperável. Finalmente, Sr. Presidente, só dizer o seguinte, garantir que, à semelhança dos anos anteriores, a Autoridade Marítima Nacional e a Polícia Marítima estão preparados para cumprir o seu papel nesta época balnear. Estão absolutamente preparados, e mais, e com mais meios do que normalmente o têm, e fazendo-o de uma forma preventiva e muito próxima de quem são as pessoas e os utentes das praias. Esse trabalho, que é um trabalho preparado de base pela Direção-Geral de Saúde, com as normas técnicas da Autoridade da APA, está também a ser trabalhado de uma forma muito próxima com os municípios. Mas eu queria garantir que os portugueses podem estar absolutamente descansados e sossegados que aquilo que é dado em condições por estes profissionais que ao longo dos anos têm sempre feito este trabalho, este ano, por maioria de razão, vão continuar a tê-lo. E, portanto, uma mensagem de tranquilidade em relação a todas as pessoas, a todos os utentes que vão utilizar as praias no próximo ano. Muito obrigado. Muito obrigado.